São Francisco de Assis não admitia que falassem mal dos pobres. Aliás, que falassem mal de ninguém, né? E como nós falamos mal das pessoas quase todos os dias, não é mesmo? Gostou desse tema? Então curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Sim, recordemos o despojamento de São Francisco e como isso servia de exemplo para os seus frades e serve até hoje, 800 anos depois, para cada um de nós. Tirar o hábito para dar a um pobre, como Francisco de Assis mandou, que o irmão fizesse, é um ato de despojamento. Pedir perdão, se despindo do nosso orgulho, precisamos fazer isso. Mas quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje em nossos estudos das fontes franciscanas falaremos sobre o capítulo 52, como corrigiu um frade que estava falando de um pobre. Mas como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem. Num outro dia de sua pregação, chegou ao lugar um pobrezinho doente. Compadecido por seu duplo sofrimento, a miséria e a dor, começou a conversar com um companheiro sobre a pobreza. E quando sua compaixão com o sofredor já tinha se transformado em ternura do coração, o companheiro lhe disse, irmão, é verdade que esse aí é pobre, mas talvez não haja outro mais rico em desejo em toda esta região. O santo o repreendeu na hora e quando confessou sua culpa lhe disse, anda depressa, despe o teu hábito, te ajoelha aos pés do pobre e confessa tua culpa. Não peças apenas o perdão, roga também que reze por ti. O irmão obedeceu, fez o que tinha sido mandado e voltou. E disse-lhe o santo, quando vês um pobre, meu irmão, tens à frente um espelho do Senhor e de sua pobre mãe. E da mesma maneira, nos doentes, deves ver as enfermidades que ele assumiu por nossa causa. Francisco de Assis tinha sempre o ramalhete de mirra em seu coração. Estava sempre olhando para o rosto do seu Cristo e se agarrava sempre ao homem das dores, aquele que conhece bem as enfermidades. Eu me lembro de um trecho do filme sobre a vida de Padre Pio, quando alguém comenta com ele sobre um bispo que era corrupto. Padre Pio dá um bufetão na pessoa e esbraveja, quem és tu para falar de um bispo da igreja? De fato, aquele bispo era corrupto, mas mesmo assim, Padre Pio não admitiu que se falasse mal dele. Da mesma forma, ao refletirmos sobre a atitude de São Francisco de Assis, ao repreender um irmão por ter falado mal de um pobre, podemos também entender o lado deste irmão. Quem sabe, de fato, ele tivesse razão? Quem sabe, de fato, aquele pobre era pobre em bens materiais, mas rico em desejo, isso é, ele era ambicioso. Francisco amava a pobreza e seus frades também, mas aquele pobre que eles encontraram poderia sim ser um pobre que ambicionava muitas coisas, um pobre que era ganancioso, invejoso, quem sabe? Não estou aqui afirmando que ele era isso de fato, mas estou supondo que talvez houvesse sim a possibilidade de ser, e que aquele irmão percebeu isso. Fez um comentário infeliz, mas que talvez fosse verdade. Mesmo sendo verdade, Francisco fez-se humilhar diante do pobre e pedir perdão. Disse-lhe, tira já o teu hábito, ajoelha os pés do pobre e confessa a tua culpa. Não apenas peça perdão, roga também que reze por ti. O frade, pela santa obediência, fez como mandou o seráfico pai. Mas talvez isso tenha doído mais do que a bofetada que Padre Pio deu no homem que falou mal do bispo, que de fato era corrupto. Na verdade, aqui não importa, não importava, né, para São Francisco naquele momento, a conduta moral do pobre, pois nele o santo de Deus via o próprio Cristo. São Francisco se incomodava com a conduta moral dos seus frades e queria lhes ensinar a tratar bem os pobres. Quando vês um pobre, meu irmão, tens à frente um espelho do Senhor e de sua pobre mãe. E da mesma maneira, os doentes devem ver as enfermidades que ele assumiu por nossa causa, dizia São Francisco. E esse é um belíssimo ensinamento, não é mesmo? Quantas vezes nós, quando vemos um pobre de rua, mal trapilho, cheirando mal, com uma garrafa daquelas de plástico, com cachaça dentro, andando por aí, nós desviamos o olhar, não é mesmo? Quando estão dormindo nas calçadas, atravessamos para o outro lado. Quantas vezes os julgamos dizendo que são bêbados, vagabundos, drogados, que não querem trabalhar e nos esquecemos de que neles está Cristo. No Cristo pobre, desfigurado, humilhado, flagelado, despido na cruz. É a figura do Cristo chagado que vemos no pobre, no marginalizado, no excluído. Sem nos importarmos com suas condutas morais, sem nos importarmos com o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Isso é coisa para um outro momento, para uma outra reflexão. Num outro momento, podemos ajudar eles a mudar de vida, a tomar um banho, a deixar as drogas, arrumar um emprego, etc, etc. A se reintegrar na sociedade, não é mesmo? Lembrando que muitos deles querem isso, mas também muitos não querem, e devemos respeitar as suas decisões. Mas num primeiro momento, e mais importante de tudo, nós precisamos amar. Ele é o nosso próximo, aquele que precisa de nós. Não apenas de um prato de comida, ou de um trocado para comprar a cachaçinha dele, mas de uma palavra amiga, de um abraço, de um minuto de nosso tempo. Precisa do nosso olhar. Um olhar generoso, um olhar fraterno. Um olhar que cuida, que ama, que protege, que se preocupa, que acolhe, que faz com que ele se sinta gente. Tirar o hábito, como Francisco mandou ao irmão, é um ato de despojamento. Nós também precisamos nos despir do nosso orgulho e pedir perdão. Não estou dizendo aqui que agora você deva ir para as ruas e se ajoelhar diante de cada pobre que encontrar e pedir perdão por cada vez que você o ignorou, que falou mal dele e assim por diante. Mas num momento de contrição, num exame de consciência, poderia ser adequado diante do Santíssimo Sacramento do altar, se ajoelhar e pedir perdão por não ter reconhecido Jesus no pobre, por ter julgado e humilhado Cristo no pobre, além de todas as humilhações e privações que nosso Senhor já passou por amor de nós. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, tem o péssimo costume de falar mal das pessoas? Sabia que se não temos nada de bom para falar de alguém, não devemos falar nada? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E então, gostou mesmo desse vídeo? Colabore com o nosso canal deixando o seu like aqui pra gente, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, principalmente nas redes sociais, pois assim você nos ajuda a evangelizar. Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista, não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia. Ah, e agora você pode fazer as suas compras em nossa loja virtual. Véus católicos, escapulários, flâmulas dos santos, mandrião para batizado e muito mais. Deus abençoe. Salve Maria! Véus católicos, flâmulas dos santos, mandrião para batizado e muito mais. Tchau, tchau.